Música Você já pensou no que vai dar de presente do Dia dos Pais? Pois a dica aqui da fábrica dos óculos é uma armação de óculos de grau Ou quem sabe também um óculos solar Aqui na fábrica dos óculos nós encontramos armações para todos os estilos de homens Armações super leves, armações mais esportivas, armações mais clássicas As melhores marcas você encontra aqui e com os melhores preços A fábrica dos óculos possui laboratório próprio E aqui você encontra também as lentes de contato à pronta entrega Lentes de contato descartáveis, caixinhas com seis, com todas as grades à pronta entrega Aqui na fábrica dos óculos nós encontramos as marcas mais renomadas E um serviço de super qualidade Afinal, a fábrica dos óculos conta com a consultoria do professor N Que é referência quando nós falamos em óculos de grau, óculos de sol e em ótica O professor N que já está há mais de 30 anos no mercado Então, está na dúvida do que vai dar? De presente do dia dos pais, um óculos é sempre uma boa pedida E um óculos, ó, dá aquela levantada na autoestima Venha fazer o óculos do seu papai aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Essa é a dica de hoje da fábrica dos óculos Obrigada, 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 obrigada Obrigado.